Alô você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o alojamento do rolamento. Então eu tenho um alojamento deste lado e tem outro alojamento deste lado. Então nós vamos fazer essas duas peças. E também na sequência, nós vamos fazer aqui o visor do nível do óleo com as vedações. E fazer aqui o visor do nosso funcionamento do Tier Box. Também aqui tenho as peças, três peças. Então estão aqui as vistas das peças. Vou fazer este Display Cover. Fazer a vedação do display. Fazer o visor. Fazer o indicador do nível de óleo. A vedação. E o Bering Rose, que está aqui. Então nós vamos fazer neste vídeo todas estas peças. Para depois, no próximo vídeo, fazer a montagem final. Então aqui eu tenho o desenho em PDF. Com todas as peças detalhadas. Está tudo aqui. Este desenho em PDF, você faz o download no vídeo que você está assistindo. Então você clica aqui na descrição do vídeo e mostrar mais. E você tem aqui o arquivo para download. Para fazer através do Drive Google. Para fazer e acompanhar o tutorial. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Eu vou clicar aqui em New. Começar um arquivo novo. Está selecionado Metro. Está selecionado Standard, Milímetro e PT. Vou clicar em Create. Vamos ver no PDF. Então nós vamos fazer esta peça. Com estas dimensões. E na sequência, fazer esta outra peça. Que muda algumas dimensões aqui. Então este aqui é o Bering Rose em diâmetro 140. E este é o Bering Rose em diâmetro 130. Vamos começar com este daqui. Vamos voltar para o Inventor. Então eu vou clicar aqui em Save. Eu vou selecionar aqui a pasta. Vou clicar mais uma vez. Vou selecionar aqui o nome. Vou apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio. Vou clicar duas vezes aqui na pasta. E vou entrar com o nome. Ctrl V. Vou clicar em Save. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar neste plano. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui na origem. E vou fazer uma linha. Vamos ver no PDF. Então a minha peça aqui tem 57. Eu vou fazer uma linha de centro maior. Vamos voltar. Então vou fazer uma linha aqui com 70. E dar Enter. Vou apertar Esc. Vou clicar aqui com o rolete do mouse. E ajustar a vista. Vou clicar na linha. E vou clicar aqui em Center Line. Vou clicar no vazio. Então esta linha está fixa. Está fixa na origem do Inventor. Agora eu vou fazer o meu desenho. Vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui este perfil. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Line. Eu vou clicar aqui no eixo. Vou descer. Está vertical. Vou clicar. Vou vir aqui para a direita. Está horizontal. Eu vou clicar. Vou descer. Está vertical. Vou clicar. Vou vir para a direita. E vou clicar. Vou apertar Esc. Parar aqui a Line. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste Endpoint. Vou clicar na Center Line. E vou clicar aqui fora. Então aqui ele sai como o diâmetro. Passou aqui. Peguei a Center Line. Ele sai a dimensão como o diâmetro. Vou clicar aqui. Então aqui é 130. Enter. Eu vou ajustar aqui na tela com o rolete. Vou clicar na Center Line. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui fora. Então aqui o interno é 75. Enter. Eu vou clicar nesta linha. E vou clicar na Center Line. E vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 64. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui vai ser 64. Enter. Eu vou clicar em Line. Vou clicar neste Endpoint. Vou vir para a direita. Está horizontal. Vou clicar. Eu vou descer. Está vertical. Vou clicar aqui. Eu vou vir aqui para a direita. E vou alinhar com este Endpoint. Deixo a linha pontilhada. Vou clicar. E vou clicar no Endpoint. Vou apertar Esc. Side Line. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui na Center Line. Vou clicar nesta linha. E clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 85. E depois eu tenho aqui o total 57. E aqui dentro eu tenho 52. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 85. Enter. Eu vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 57. Enter. Eu vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 52. Enter. Aqui também é 52. Então eu vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 52. Enter. Então está feito o meu Sketch. Vou apertar Esc. Sair Dimensão. Eu vou clicar nesta linha. E puxar. Então falta uma restrição aqui. Eu vou clicar no vazio. Tirar Seleção. Vou clicar aqui em Vertical Constraint. Vou clicar neste Endpoint. E vou clicar na Origem. Então agora está totalmente restrito. Ele muda de cor a Line. Então vou clicar e puxar. Está totalmente restrito. Então está feito o Sketch. Está feito a Center Line. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Revolve. Então ele já pega para mim o Sketch. Já está selecionado. Está aqui um Profile. E está um Eixo. Já fez o Revolve. Está 360 graus. Vou dar OK. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Home. E vou salvar. Eu vou clicar aqui na seta em Generic. E vou selecionar o material aqui. Então vou clicar aqui em Steining Steel. Vou clicar aqui no acabamento. Na seta. E vou selecionar aqui Chromium. Chromium Polished. Então minha peça está desta maneira. Eu vou continuar aqui. Vou clicar em Home. Vou clicar neste canto do cubo. E vou fazer o furo aqui nesta face. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho o furo. O diâmetro é 110. E o diâmetro do furo é 9. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Eu vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem. E vou fazer um círculo com 110. E dar Enter. Vou clicar em Point. E vou clicar neste quadrante. Então está colocado o ponto. Que é o centro do furo. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Role. Então aqui ele pega o ponto. Uma Position. Está aqui. Pelo Sketch. Está Simple Role. Está 9 a dimensão. E está aqui. Trogueal. Passante. Eu vou dar OK. Vou clicar aqui em Chamfer. Vou mudar a medida para 0,5. Vou clicar em Add. E vou fazer um chanfro no furo. Clicar nesta aresta. E clicar nesta aresta. E vou dar OK. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 6 furos. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Circular Pattern. Vou clicar aqui em Features. Clicar em Role. E clicar no chanfro. Vou clicar em Rotation Axes. Na seta. E vou clicar nesta face aqui. Vou clicar aqui em Rotation Axes. E vou clicar nesta face. Então aqui está 6. 360 graus. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Chamfer. A dimensão está 0,5. A dimensão está 0,5. Vou clicar nas arestas. Então clicar nesta aresta. Clicar nesta aresta. Clicar nesta aresta. Nesta aresta. Clicar nesta aresta. Clicar neste canto do cubo. E clicar nesta aresta. Vou clicar em OK. Vou clicar em Home. E está feito aqui o nosso Bering House Diâmetro 130. Eu vou salvar. A partir desta peça. Eu vou fazer aqui. Vamos ver no PDF. Então vou mudar aqui a página. Eu vou fazer o Bering House Diâmetro 140. Que vai mudar as dimensões. Mas o formato é igual. Então vamos voltar para o Invento. Então vou clicar em File. Vou clicar aqui em Save As. Passar o mouse. Clicar em Save As. Eu vou subir aqui uma pasta. Vou clicar aqui Bering House Diâmetro 140. Duas vezes. Vou mudar aqui para 140. E vou clicar em Save. Então ele mudou o nome aqui da peça. Eu estou trabalhando no Bering House Diâmetro 140. Eu vou clicar aqui em Revolution. Expandir. Vou clicar no Sketch com o botão direito. Clicar Edit Sketch. Então a primeira coisa que muda é o 140 aqui. Então vou clicar duas vezes. 140. Enter. Vamos ver no PDF. A próxima medida é 90. E a medida externa aqui é 100. Vamos voltar. Então aqui é 90. Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 100. Enter. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 52 de comprimento. E tem a dimensão aqui de 47 interno. E o diâmetro interno é 78. Vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 78. Enter. Eu vou clicar aqui nessa dimensão. Então aqui o interno é 47. Enter. Vou clicar nessa dimensão. Esta dimensão é 52. Enter. E vou clicar nessa dimensão. Aqui é 47. Enter. Então está feita aqui a alteração que eu precisava. Mudei todas as medidas. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar nesta canto do cubo. E vou editar aqui o furo. Vou expandir. Vou clicar no Sketch com o botão direito. Clicar Edit Sketch. Então esta dimensão aqui é 120. Enter. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home. Então fica fácil fazer a outra peça a partir de uma peça pronta. Vou clicar aqui recolher. E vou salvar o meu Bearing Rose diâmetro 140. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o Display Cover Superior. Então aqui é o visor de funcionamento do Gearbox. É um retângulo aqui. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado Standard Milímetro IPT. Vou clicar em Criar. Vou clicar em Save. Vou subir aqui a pasta. Então vou clicar aqui no nome. Vou clicar mais uma vez. Vou selecionar o nome. Apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio para tirar a seleção. Clicar duas vezes aqui no nome. E vou clicar aqui na caixa. E Ctrl V. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Então vou fazer aqui um retângulo com 1.3.6 por 56. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar no Planner XY. Vou clicar aqui em Retangle na seta. Clicar Retangle to Point Center. Vou clicar na origem e vou fazer o meu retângulo. Clicar aqui do lado. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 1.3.6. Enter. Vou ajustar aqui com o rolete. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 5.6. Enter. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer este retângulo interno. Então este retângulo tem 106 por 26. Vamos voltar. Então vou clicar aqui novamente em Retangle. Está selecionado aqui 2Point. Vou clicar na origem e fazer o meu retângulo. Vou clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 106. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 26. Enter. Então está pronto o meu sketch. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Home. Então note que meu sketch ficou desta maneira. A minha peça aqui. Se eu quiser colocar meu sketch em outro plano. Eu vou clicar no sketch. Com o botão direito. E vou clicar aqui em Redefine. E vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então no caso este plano aqui. O XZ. Então ele colocou o sketch nesse plano que eu selecionei. É só clicar com o botão direito. Clicar em Redefine. Vou clicar no vazio. Então clicar no sketch. Primeiro. Clicar com o botão direito. Clicar em Redefine. E clicar no plano que você quer mudar o sketch. Fica muito fácil. Vou apertar Esc. Clicar no vazio. Eu vou clicar em Extrude. Vou passar o mouse aqui. E clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui é 4. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 4. E vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este outro retângulo aqui. Que é aqui dentro. Um rebaixo de 2 aqui. Com esta dimensão aqui. Então é 118 por 38. Vamos voltar. Então vou clicar em Start 2 sketch. Vou clicar neste canto do cubo. Vou clicar nesta face. Vou clicar em Retangle to Point Center. Vou clicar na origem. E vou fazer o meu retângulo. Clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 118. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui fora. Aqui é 38. Enter. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Ele já selecionou o retângulo. Eu vou mudar para Cut. E vou entrar aqui com 2. E vou dar OK. Então está feito o retângulo. Está desta maneira. Agora eu vou fazer o raio. Vamos ver no PDF. Então o raio externo é 10. E os raios internos aqui são 4. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet. Então esse primeiro raio é 10. Vou clicar em Select Edge. E vou clicar nesses cantos. Vou clicar neste canto. Eu consigo clicar aqui. E vou clicar neste canto. Vamos aproximar. E vou confirmar aqui o Fillet. Vou clicar aqui. Para ajustar a vista com o Reulet do Mouse. Vou clicar em Fillet novamente. Aqui é 4. Vou clicar em Select Edge. E vou selecionar aqui os cantos. Então aqui todos os cantos agora. Eu consigo selecionar aqui. Não preciso virar. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo. Diâmetro 4,5. Então aqui eu preciso fazer o centro. Para colocar o furo. Então vou fazer um retângulo. 120 com 40. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui. Start 2 Sketch. Vou clicar nesta face. Está selecionado aqui. Retângulo e 2 Point Center. Vou clicar. Vou clicar na origem e fazer o retângulo. Vou clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Então aqui é 120. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui fora. Aqui é 40. Enter. Agora eu vou colocar aqui os Points. Dos End Points aqui do retângulo. Então vou clicar em Point. Vou clicar neste canto. Clicar neste canto. E clicar neste canto. E clicar neste canto. Então está colocado aqui os 4 pontos. Vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou clicar em Role. Então ele pega os 4 Points. Está aqui. 4 Positions. Está Simple Role. Eu vou entrar aqui com a dimensão. Então aqui é 4,5. Está aqui True. Vou dar OK. Vou clicar em Home. Eu vou clicar aqui em Generic. E vou selecionar o material. Então vou apertar ESC para chegar próximo do nome. E vou selecionar aqui Steel. Pegou outro material. Vamos voltar. Então Steel. Vou clicar aqui em Plate na seta. E vou selecionar a cor. Vou digitar Y de Yellow. Para chegar perto. E vou clicar em Yellow. Então está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar. Então aqui está pronto o Top Display Cover. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui. Este Gas Get Upper Visor. Que é a vedação do visor superior. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em New. Está selecionado o metro. Está selecionado Standard, Milímetro e PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Save. Vou subir aqui uma pasta. Vou selecionar aqui o nome. Clicar. Clicar mais uma vez. Vou clicar aqui. Selecionar o nome. Apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio. Vou clicar duas vezes na pasta. Vou clicar aqui. E Ctrl V. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui dois retângulos. 136 por 5,6. E o outro com 32 por 112. Vamos voltar. Então vou clicar Start 2D Sketch. Eu vou selecionar este plano. Vou clicar aqui em Retangle. Está selecionado o Two Point Center. Vou clicar na origem e fazer o meu retângulo. Vou clicar em Home. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Então aqui é 136. Enter. Vou afastar aqui com o rolete. Ajustar a vista. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 5,6. Enter. Eu vou clicar em Retangle e Two Point Center. Vou clicar na origem e fazer outro retângulo. Clicar aqui do lado. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui nesta outra. Clicar aqui do lado. Então aqui é 112. E confirmar. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 3,2. Enter. Vamos clicar na caixa. 3,2. Enter. Está feito o meu sketch. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou passar o mouse e clicar aqui dentro. A dimensão aqui é 2. E vou dar OK. Vou clicar aqui e fazer o furo. Vamos ver no PDF. Então tem esta furação. O centro é 120. Por 40. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Start 2 sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar em Retangle e Two Point Center. Clicar na origem e fazer o retângulo. Clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar deste lado. Aqui é 120. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 40. Enter. Vou clicar em Point. E vou clicar aqui no Endpoint do retângulo. Para fazer o centro. Clicar aqui. Clicar aqui. E clicar nesses dois Endpoints. Então eu poderia fazer um sketch aqui. Colocar restrição. Colocar dimensão. Mas eu estou usando o retângulo para fazer o centro. E vou terminar o meu sketch. Clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Role. Então ele já pega os pontos. 4 Positions. Está Simple Role. E está o último diâmetro que a gente usou. Vou dar OK. Está Trogueal. Vou clicar em Fillet. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho o Fillet de 10 e de 4. Vamos voltar. Então aqui está com 2. Vou entrar aqui com 4. Vou clicar em Select Edge. E vou selecionar os cantos internos. Clicar neste canto. Clicar neste canto. Clicar neste canto. E clicar neste canto. E confirmar o Fillet. Vou clicar em Fillet novamente. Vou digitar 10. Vou clicar em Select Edge. E vou selecionar os cantos. Clicar neste canto. Clicar neste canto. Aqui eu consigo passar o mouse e pegar. Clicar neste canto. E clicar neste canto. Vou clicar em OK. Vou clicar em Home. Eu vou clicar aqui em Generic. E selecionar um material. Então vou digitar aqui R. de Rubber. Está aqui. Rolou a tela. Vou digitar de novo R. Então Rubber está aqui. Selecionou o material. Aqui está Rubber. Também vou deixar deste jeito. Vou clicar em Home. E vou salvar. Então aqui está pronto o GasGet. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o transparente visor. Então esta peça aqui é um retângulo. Com 118 com 38 por 2 de espessura. E o material é acrílico. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado Standard, Millimeter, Ponto e PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Save. Vou subir uma pasta. Vou clicar aqui no nome. Vou clicar mais uma vez. E vou selecionar o nome. Apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio. Vou clicar duas vezes na pasta. Vou clicar aqui em File Name. Vou apertar Ctrl V. E vou clicar em Save. Vou clicar em Start 2xCat. Vou clicar neste plano. Vou clicar em Retangle. Vou clicar aqui na origem. E vou fazer o meu retângulo. Clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Vamos confirmar a dimensão. Então é 118 por 38. Vamos voltar. Então aqui é 118. Enter. Vou afastar aqui com o rolete. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Aqui é 38. Enter. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar. Vou clicar em Extrude. A dimensão aqui é 2. E vou confirmar. Vou clicar em Fillet. Eu tenho um raio aqui de 4. Clicar em Select Add. E vou fazer aqui os cantos. Clicar neste canto. Clicar neste canto. Pegou o canto errado. Vou apertar Ctrl. Clicar novamente no canto. E continuar a seleção. Vou clicar neste canto. Vou clicar neste canto. E clicar neste canto. E confirmar o meu Fillet. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui em Generic. E vou procurar aqui o Acrylic. Então aqui nesta biblioteca eu não tenho. Então vou selecionar aqui Autodesk Material Libre. E vou clicar novamente na sete em Generic. Então agora aqui eu tenho acrílico. Está aqui em cima. Então vou selecionar. Então o material fica transparente. Está desta maneira. E vou salvar. Então aqui está pronto o transparente visor. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui Oil Level Indicator Seat. Esta peça aqui. Então vou fazer usando Slot. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado Standard Milímetro.pt. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar neste plano. XY. Vou clicar aqui na seta em retângulo. E clicar aqui Slot Center Point. Vou clicar na origem. E vou fazer o meu Slot aqui. Então o centro aqui. Vamos ver a dimensão. Então tem uma dimensão de 40. Então é 20 aqui do centro até o ponto aqui do raio. E depois eu tenho um raio de 10. Vamos voltar. Então aqui vai ser 20. Vou deixar vertical. Vou digitar 20. Enter. E vou mover o mouse. Vamos ajustar a tela aqui. Vou mover o mouse. E vou entrar com 20. Então ele fica aqui com um diâmetro de 20. Que o raio é 10. E está na dimensão de 40 entre centros. Vou fazer o outro Slot interno. Vamos ver no PDF. Note que agora eu tenho a dimensão aqui na extremidade do arco. Então é 23. E o raio aqui interno é 4. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Slot na seta. E vou selecionar esse Slot. Center to Center. Então vou passar o mouse aqui. Clicar no eixo. E vou subir aqui e clicar no eixo aqui em cima. E vou abrir o meu mouse. E clicar aqui do lado. Vou clicar em dimensão. Então vou clicar nesse quadrante. Clicar nesse quadrante. Clicar aqui fora. Então aqui é 23. Enter. Eu vou clicar aqui no arco. Clicar aqui fora. Então esse raio é 4. Enter. Eu vou clicar aqui em Constraint Horizontal. Vou clicar aqui nesse centro do Slot. E vou clicar aqui no centro, na origem do Inventor. Então está feito o meu Slot. Eu vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Eu vou passar o mouse aqui e selecionar a figura. Então clicar nesta aqui dentro. A dimensão aqui é 5. E vou dar OK. Vou clicar em Home. E vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui este rebaixo interno. Então aqui eu tenho a dimensão de 28. O raio aqui é 6.5. Eu vou fazer do mesmo modo que eu fiz este outro aqui. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Start 2. Vou clicar neste canto do cubo. Vou clicar nesta face. Vou aproximar. Vou clicar aqui em Slot. Está aqui selecionado. Center to Center. Então vou clicar aqui no eixo. Vou subir e clicar no eixo aqui em cima. E abrir o meu Slot. Vou apertar Esc. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no quadrante do arco. Clicar no quadrante do arco. Clicar aqui fora. Então esta dimensão é 28. Enter. Eu vou clicar aqui no arco. Clicar aqui fora. Esta dimensão é 6.5. Enter. Eu vou clicar aqui em Constraint Horizontal. Vou clicar aqui no centro do Slot. E vou clicar na origem do Inventor. Então está feito o meu Sketch. Vou apertar Esc. Vou mover aqui para ver se está centralizado. Então falta uma restrição. Vou clicar aqui em Coincidente Constraint. Vou clicar na origem do Slot. E vou clicar na origem do Inventor. Então agora está totalmente restrito. Vou clicar em Finish. Vou clicar em Extrude. Ele já selecionou aqui o Sketch. A dimensão aqui é 2. E vou mudar aqui para Cut. Então está deste modo. E vou confirmar o Extrude. Vou clicar em Home. E vou salvar. Eu vou continuar aqui. Vou fazer o Role aqui na face. Então vamos ver no PDF. Então eu tenho dois Roles aqui. Com diâmetro aqui de 6.5 para o rebaixo. O furo é 3.4 para o parafuso M3. E a profundidade é 3.4. Então eu não vou fazer Sketch. Eu vou pegar o centro do arco. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Role. Vou selecionar aqui a Position. Então vou clicar nesta face. Vou aproximar aqui e clicar nesta aresta do arco. Então ele já pega o centro para mim. Do mesmo modo aqui embaixo. Vou continuar. Vou clicar na face. E vou clicar na aresta do arco. Aqui está selecionado Clearance Role. Que é para furo roscado. Está selecionado o DIN. E está selecionado aqui esta opção. DIN EN ISO 4762. O tamanho é M3. Está passante aqui trogueal. E as dimensões estão aqui. De acordo com o PDF. Então só vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vamos ver no PDF. Eu tenho aqui um Fillet de 2,5 no contorno todo. Da peça. Vamos voltar. Então vou clicar em Fillet. Vou entrar aqui com 2,5. E vou clicar em Select Edge. E vou clicar nesta aresta. E vou dar OK no Fillet. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui em Generic na seta. Vou digitar S para chegar perto de Steel. E vou selecionar aqui Steel. Vou selecionar Stanley Steel. E vou salvar. Então aqui está pronto o nosso Indicator City. Vamos ver no PDF para continuar. Agora vamos fazer Oil Level Indicator Gas Get. Então esta vedação aqui. A mesma coisa do outro. Eu tenho a dimensão externa do slot. E tenho o raio. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado Standard Milímetro. Do ponto IPT. Vou clicar em Criar. Vou clicar em Save. Vou subir aqui um nível. E vou selecionar o nome aqui. Clicar uma vez. Clicar mais uma vez. Vou selecionar o nome. Apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio. Vou clicar duas vezes no nome. E vou clicar aqui e colocar o nome. Apertar Ctrl V. E vou salvar. Vou clicar aqui. Start 2D Sketch. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui em Slot. Já está selecionado aqui. Center to Center. Então vou clicar aqui no eixo. E vou fazer o meu slot. Clicar aqui em cima. No eixo. E abrir. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste quadrante. Clicar neste quadrante. Clicar aqui do lado. Aqui é 60. Enter. Vou afastar aqui com o rolete. Vou clicar neste arco. Clicar aqui fora. Este raio é 10. Enter. Vou clicar aqui em Coincidente Constraint. Vou clicar aqui na origem do slot. E vou clicar na origem do Inventor. Ele não pegou aquele do mensagem aqui. Eu peguei errado. Então vou clicar novamente. Coincidente Constraint. Clicar na origem do slot. E clicar no centro do Inventor. Então está feito o sketch. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este slot interno. Tem 26 com raio de 4. Vamos voltar. Vou clicar em slot. Center to Center. Vou clicar aqui no eixo. Vou clicar no eixo aqui em cima. E vou abrir o meu slot. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste quadrante. Clicar neste quadrante. Clicar aqui do lado. Aqui é 26. Enter. Eu vou clicar aqui no arco. Clicar aqui fora. Aqui é 4. Enter. Vou clicar aqui em Coincidente Constraint. Vou clicar no centro do slot. Clicar na origem do Inventor. Então está posicionado. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em mover. Para ver se está tudo restringido. Então está ok. Vou terminar o sketch. Vou clicar em Home. Vou clicar em Extrude. Vou clicar aqui dentro para selecionar. A dimensão aqui é 1. E vou dar ok. Vou clicar aqui em role. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui no arco. E vou selecionar aqui embaixo também. Clicar na face. Clicar no arco. Vou mudar aqui para simple role. A dimensão aqui do furo. Vou clicar aqui também para noni. Não tem rebaixo nenhum. A dimensão do furo aqui é 3,4. Está aqui. Vou dar ok. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui na seta em Generic. Digitar aqui R. E vou selecionar aqui Rubber. E vou salvar. Então está pronto aqui o gasguete. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer o transparente Oil Lever Indicator. Do mesmo modo. Vou fazer o slot novamente. Então tem 28. E o raio de 6,5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado Standard, Milímetro e PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui no XY Plane. Está selecionado aqui Slot Center to Center. Então vou clicar. Vou clicar aqui no eixo. Vou subir e clicar aqui no eixo. E vou abrir meu slot. Vou apertar a ESC para sair de slot. Clicar em Dimensão. Vou clicar neste quadrante. Clicar neste quadrante. Clicar aqui fora. Então esta dimensão é 28. Enter. Vou clicar aqui no arco. Clicar aqui fora. Aqui é 6,5. Enter. Vou clicar aqui em Coincidente Constraint. Vou clicar aqui no centro do slot. Clicar na origem do evento. Vou apertar ESC. Então aqui está posicionado o meu slot. Está todo restringido. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. A dimensão aqui do Extrude é 2. E vou dar OK. Vamos ver no PDF. Então agora eu tenho aqui outro slot. Raio de 4. E dimensão de 23. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Slot Center to Center. Vou clicar aqui no eixo. Vou clicar aqui no eixo. Vou abrir meu slot. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no quadrante. E clicar neste quadrante. Clicar aqui do lado. Aqui é 23. Enter. Vou clicar no arco. Clicar aqui do lado. Aqui é 4. Enter. Vou clicar aqui em Coincidente Constraint. Vou clicar no centro do slot. Clicar na origem do evento. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. A dimensão aqui é 2,5. Enter. Vou clicar aqui em Save. Ele pede o nome. Então vou selecionar aqui a pasta. Clicar aqui em Oil Level Indicator. Clicar mais uma vez. Vou selecionar o nome. Vou apertar Ctrl C. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui duas vezes no nome. Vou clicar aqui. E vou apertar Ctrl V. E vou clicar em Save. Então está feito aqui o corpo da peça. Vamos ver no PDF para continuar. Eu tenho aqui um raio de 8. E fica na dimensão aqui de 2,5. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Start 2D Sketch. Vou expandir a origem. E vou selecionar aqui este plano. XZ. Eu vou apertar aqui o botão direito. Vou clicar aqui em Slice Graphics. Vou clicar em Círculo. Eu vou clicar aqui no eixo. E vou clicar aqui no Midpoint. Então aqui este raio é 8. Então o círculo aqui vai ter 16. Vou clicar e clicar aqui dentro. Aqui é 16. Enter. E vou fazer aqui outro círculo. Então vou apertar aqui Offset. Vou fazer um Offset nesse círculo aqui para fora. Eu vou fazer aqui com 5. Enter. Vou apertar Esc. Eu vou clicar aqui em Coincidente. Constraint. Vou clicar aqui neste quadrante. E vou clicar aqui no Midpoint. Então agora está restrito. Agora eu consigo fazer aqui e retirar este material. Vou clicar em Line. E vou fazer aqui uma linha. Aqui. Até aqui. Está horizontal. Eu vou clicar. Vou apertar Esc. E sair de linha. Vou clicar em Line novamente. E fazer outra linha aqui embaixo. Clicar aqui. Clicar aqui dentro. Vou apertar Esc. Vou clicar em Trim. E vou cortar aqui o excesso. Vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha. Clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Vou deixar aqui com 10. Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui no Midpoint da linha. Clicar aqui dentro. E digitar aqui 5. Enter. Eu vou clicar aqui em Igual. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. Então agora está centralizada a minha figura. Está desta maneira. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Ele já selecionou o Sketch. Eu vou clicar aqui em Symmetric. Vou clicar aqui em Trogueal. E vou mudar aqui para Cut. Então agora ele corta toda a minha figura. Está desta maneira. Vou clicar na face do cubo. E vou dar OK. Vou clicar em Home. Então a minha peça está desta maneira. Do mesmo jeito aqui. Vou clicar em Generic na seta. E vou procurar o material aqui acrílico. Vou clicar em Acrylic. E vou salvar. Então aqui está pronto o visor do óleo. Do nível do óleo. Então aqui está pronto o tutorial destas peças. No próximo vídeo nós vamos fazer a montagem final. Então aqui. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like. Curta o meu canal. Compartilhe. Se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Se você gostou deste tutorial. E este tutorial te ajudou. Me ajude também. Clique em Valeu ou Supertanks. E faça uma doação para o canal. Isso vai me ajudar muito. Obrigado. Até o próximo.